Música Eu sou o Alex Hunter e esse é o Ons2Watch Sabe, eu sou só um cara que gosta de jogar futebol É só isso que eu sei fazer Mas não conta pra ninguém Ok Isso ajuda quando você tem o jogo em seu sangue Eu quero dizer, Jim Hunter, obviamente um legend de clube O jogador, mas Harold Hunter, seu pai Decent jogador também, né? Eu ouvi que ele chegou na final da FA Cup É isso mesmo? Um Foi a primeira vez que a gente se viu Desde que ele foi para os Estados Unidos Oito anos atrás Você viu muito dele desde? Pra ser sincero, ele não faz parte da minha vida Minha mãe Meu avô Eles são minha família Eu prefiro não falar sobre o Harold Mas uma outra grande parte de você Chegou Foi, um O seu velho O seu amigo Gareth 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 Walker Um grande rival Entre os dois Agora Diga-me se isso é um monte de futebol Mas Eu ouvi que as coisas Ficam um pouco Deixam-se Entre os dois Para o fim Isso é certo? É Tem muita história aí A gente jogava a bola na rua Junto quando era criança Começamos juntos na base No mesmo time Subimos para o profissional De novo no mesmo time Mas É complicado Sabe, muita coisa mudou A gente tinha acabado de sair de casa Dezessete anos De repente Sua vida vira do avesso E você Tem que descobrir bem rápido Em quem dá para confiar ou não Eu acho que Cada um lida com a pressão De um jeito diferente Olha Acho que eu e o Gareth Deixamos muita coisa para trás Depois da final da FA Cup Talvez a gente tenha amadurecido um pouco Mas não me entenda mal Ainda rola uma rivalidade saudável Desde criança Um tenta superar o outro Em tudo Listen, so Who would usually win then? Rio, fico até ofendido com essa pergunta Quem você acha que vencer? I think Gareth might have something to say about that É, mas a memória do Garrett nunca foi muito boa So, Alex Hunter Thanks for coming, man And talking to us today Good luck on the new season Valeu That's it, man We're done Well, good job, mate De onde tirou essas perguntas? Aquilo foi tenso Listen, we're just getting to the real stuff That's what you want But you did good, man It was nice Alright Well, good luck on the new season, man Tchau 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 Tchau